O Fórum Responde está no ar para descomplicar as dúvidas sobre cartão pré-pago que a Amanda deixou para a gente. E ela questiona se é possível fazer compras parceladas utilizando esse tipo de cartão. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te responder depois da vinheta. Bom, a resposta para essa pergunta é não. Não é possível parcelar pagamento das compras utilizando cartão pré-pago. Esse cartão funciona mais ou menos como um celular pré-pago. Ou seja, você precisa entrar em contato com a operadora e realizar uma recarga, um depósito. Esse valor que é depositado como recarga no cartão pré-pago é que vai poder ser utilizado para realizar pagamentos com o cartão. No caso do cartão pré-pago, não há possibilidade de parcelar as compras exatamente por esse motivo. Depende, ele depende, né, da recarga que você fizer. E se você parcelar uma compra e não fizer a recarga, quem é que vai pagar por esse parcelamento? O limite do cartão pré-pago é determinado pelo portador a partir do valor que é depositado nele. Daí você me pergunta, ah, então ele funciona mais ou menos como um cartão de débito? Mais ou menos, porque você precisa ter um saldo disponível para poder utilizar o cartão. A única vantagem em relação ao cartão de débito é que não há necessidade de ter conta aberta para isso. Bom, agora eu vou contar os outros benefícios do cartão pré-pago. O primeiro deles é que não há necessidade de passar por uma análise de crédito para conseguir ter o cartão em mãos. Então, para aquelas pessoas que estão negativadas e desejam realizar a compra com mais segurança, por exemplo, podem ter como opção o cartão pré-pago. Um ponto positivo do cartão pré-pago é que não há necessidade de passar por uma análise de crédito para ter um. Então, aquelas pessoas que se encontram com um orçamento um pouquinho complicado ou até mesmo negativados podem ter acesso a esse tipo de cartão. Mas é muito importante não comparar o cartão pré-pago com o cartão de crédito, porque eles são modalidades completamente diferentes. E como a gente sabe que o cartão de crédito acaba possibilitando compras parceladas, ele não pode ser equiparado com o cartão pré-pago exatamente por esse ponto. Mas o cartão pré-pago acaba oferecendo benefícios, como, por exemplo, realização de compras online para quem não possui outro tipo de cartão. Isso acaba facilitando e trazendo segurança nas compras, porque permite o acesso, por exemplo, a alguns sites que não aceitam pagamento por boleto ou transferência, por exemplo. Pelo fato de não possibilitar o parcelamento das compras, esse tipo de cartão acaba trazendo um maior controle sobre os gastos. Ele pode ser ideal para quem acaba se perdendo ali nas faturas. Uma outra vantagem bem interessante é a possibilidade de realizar assinaturas de serviços e produtos utilizando o cartão pré-pago como pagamento. Ele também pode ser uma ótima opção para depositar a mesada de quem tem filho. E assim, as crianças e adolescentes podem iniciar o contato com o uso do cartão e aprender como utilizá-lo da melhor forma possível. Sabia que algumas empresas costumam utilizar esse tipo de cartão para distribuir e controlar recursos para os departamentos dentro dela? O lado não tão bom desse cartão é que ele não oferece muitos benefícios. Algumas instituições e bancos acabam oferecendo cashback e pontuação, mas são uma minoria. E, além disso, ele não permite o parcelamento de compras, como eu falei anteriormente. Bom, eu espero ter descomplicado as informações sobre esse tipo de cartão, mas se você tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários que a gente vai descomplicar para você. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!